Oi meninas e oi meninos, hoje eu tô aqui com a lalada, o aladão, oi E hoje eu vim dar um avisinho super rápido, que a Gabi tá com pneumonia e a Amanda tá com febre Por isso que não teve vídeo da mandinha ontem, um beijão e tchau tchau